Morreu no hospital municipal de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, o motorista, o Emerson Dias Araújo, de 45 anos. O caminhoneiro, ele morava no bairro Aparecido do Norte, em Coronel Fabriciano, e se envolveu em um acidente de trânsito entre Rondonópolis e Cuiabá. A Gisele tá chegando pra repercutir esse caso, né Gisele? A vítima é nosso conterrâneo aqui do Vale do Aço, né? Sim, Nico, olha só, o Emerson Geraldo Dias Araújo, de 45 anos, ele está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus, na rua Goiás, no bairro Caladinho de Baixo, em Coronel Fabriciano. O Emerson, ele morreu no hospital municipal de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Ele se envolveu em um acidente durante o fim de semana na BR-364, entre Rondonópolis e Cuiabá. Segundo dados da imprensa local, o Emerson estava em um caminhão e bateu na traseira de uma escânia. O Emerson ficou preso às ferragens, foi socorrido até o hospital municipal de Cuiabá, mas os ferimentos foram muito graves, ele não resistiu e morreu durante o atendimento. O motorista da escânia não sofreu ferimentos, de acordo com o que foi apurado, então ele dispensou o atendimento médico no local do acidente. O acertamento do Emerson está agendado para hoje à tarde, às quatro da tarde, no cemitério Senhor do Bonfim, no bairro Giovannini, em Coronel Fabriciano. Eu volto com você, Nico. É, nossos sentimentos aos familiares, né, e a todos os amigos aí, né, que tristeza, a pessoa sai pra trabalhar, perde a vida dessa forma, né, e tão longe de casa, né. Meu Deus do céu, é pra todo lado, eu falei das rodovias aqui da nossa região, estão falando da 364, que é longe daqui, lá no Mato Grosso. Olha só, é impressionante. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Obrigado, Gisele, por sua atenção.